Família, vamos se unir para bater a maior meta do canal até o fim deste ano É simples, basta clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar o sininho de notificação Deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos Conto com o apoio de todos vocês para juntos conseguirmos a meta de 100 mil inscritos até o fim deste ano Top esse desafio junto comigo? Então vamos nessa! Ah, e depois que eu descobri aquele... como chama aquele Homem-Eletrix? Homem-Eletrix é fantasmático, é, o Alien fantasmático Nossa, meu vô, ele deu um nome até que bem da hora Ai, 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 mas tudo bem, deixa eu ver Vô, você tá em casa? Vovô Max? Gwen? Vovô Max? Gwen? Parece que não tem ninguém em casa Vovô! Gwen! Nossa, a janela ainda tá quebrada desde aquele dia Caraca, velho Bem na janela do meu vovô Vô... Vô... Por que... Caçambas tem um bonequinho no quarto do meu vovô? Ai, ai, ai... Que... Eu vi passando um cara ali Quem disse... Ó, ué... Será que... Será que tá tudo bem? Quem que é esse cara? Um cara de... Estranho Cadê? Ele passou naquela janela Ué... Um cara de skin azul O que que ele tá fazendo aqui? Um cara de skin azul Toca azul Quem que é esse cara? Cadê? Tô começando a ficar com medo Será que esse daí também Que é o Omeletrix? Só que me faltava Que é o Omeletrix também Um cara de skin Ai, de roupa azul O cara usa uma toquinha azul E que é o Omeletrix Só que me faltava Ai, ai, ai... Mas beleza, vamos lá, né? Hum, 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 hum Deixa eu ficar aqui no meu quarto Tô começando a ficar com medo Será que... Mais um ladrão Pro Omeletrix? Só que me faltava, hein? Ai, ai... Deixa eu dar uma olhada Eu preciso dar uma olhada Lá por fora Pra ver se... Se esse cara tá... Se esse cara tá por aqui Hum... Eu vi a gangorra se mexendo Ai, que estranho Deixa eu ficar escondido aqui Eu vi a gangorra se mexendo Será que ele jogou Com uma pedra na gangorra? Ai... Que medo que eu tô... Calma... Não, a gangorra tá normal Ué... Eu não achei mais ele Cadê? Será que eu vou sair lá pra fora E eu encontro ele? Nossa, juro que esse bonequinho Do Batman aqui Me deu um susto agora Ai, mas beleza Deixa eu dar uma olhada Aqui por fora Hum... Em cima do teado Não tem nada Cadê? O cara apareceu duas vezes Sumiu Olha lá Olha lá Olha lá o cara de skin azul Ai... Oi, eu falei Eu vou entrar pra casa Que coisa estranha Ai, o que esse cara de skin azul Tá fazendo aqui? Ai, ó Sai de cima do telhado Eita, que isso é... Vai embora! Tem um cara ali, ó Quem que é esse cara? Sai daí! Ah, foi embora Beleza Oh, quem que mora aí? Pô, eu não posso falar que eu morro Só abrir a porta Esse cara é perigoso Me bater Então... Quem é que mora aí? Tem alguém aqui Ah, vou ter que quebrar a janela Vou jogar uma pedra na janela Calma aí Não, não, não Não precisa Ô, tô aqui Cadê? Que aí é você? Ah... Ah... Fica parado Olha... Ah... Então você tem isso, seu mini-tricks O que que foi? O que é isso no seu braço? Entendi O que é isso no seu braço? Fica quieto Eu sou você Só que sou do mal E me dá esse mini-tricks agora Que eu preciso fazer o mal Me dá ele agora O que te dá o mini-tricks agora? Só que me faltava mais um louco Querendo roubar o meu mini-tricks Anda logo Sai daqui, ó Olha aqui Eu não tô brincando Eu tô falando sério Ou você me dá Ou vai ser na grosseria Na grosseria já tá, já Me dá esse mini-tricks Aham, não Mais um atrás do meu mini-tricks Só que me faltava Só que me faltava Mas por que você quer o meu mini-tricks Já que você tem um? O meu tá estragado Eu preciso fazer o mal Ah... Então isso significa Me dá o seu mini-tricks agora Anda logo Então isso significa que seu mini-tricks não tá pegando? É, exatamente Ah, vou me transformar no quatro-braços aqui agora Então vai Então vem, então Você transforma Pra gente brincar um pouquinho Vamos, então Então vai Ah, não deu tempo Ah, não Não deu tempo que eu me transformei no fantasmático Ai, caraca Nossa, o que esse cara tá fazendo atrás de mim, viu? Pra que ele quer o meu mini-tricks? Ah, o seu mini-tricks agora Eu tô falando sério Mas qual a diferença do meu mini-tricks pro seu? A diferença é que o meu tá estragado Não, eu sei Mas os aliens não tem nada de diferente? Não O meu só é de outra cor Não, não, não Deve ter alguma coisa diferente E são mais fortes que o seu também Deve ter alguma coisa diferente Eu já falei Os meus são mais fortes que os seus Então por que esse cão meu não vai arrumar o seu? E tem aliens diferente também Então vamos fazer o seguinte Você tem alguém Você tem alguém da sua família que sabe consertar o mini-tricks? Ah, mais ou menos Qual é o problema? O problema é que não quer pegar mais nenhum alien Ah Eu tô há dois dias tentando arrumar esse troço E não nada E não nada Ai, eu fico com muita raiva Eu preciso que alguém me ajude Você conhece alguém? Ai Ai Eu não sei Fala a verdade Eu É porque tipo assim, ó É Eu Eu O meu aconteceu isso Pois é E quem que arrumou? Meu vô Cadê ele? Eu sei o jeito que ele arrumou Então arruma Eu preciso Eu não posso Porque você vai fazer o mal com ele Eu só vou fazer o mal se você não me ajudar Não Se eu te ajudar você vai usar o mini-tricks pro mal também De qualquer jeito Eu já falei que eu não vou Ah, e outra coisa Seu cabelo é muito feio Ah, isso não é da sua conta Seu cabelo parece um xadrez De listras Ah, é? É Parece que você tomou leve Esgoto 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 é Quente Ah, eu não vou falar nada Deixa eu ficar quieto Olha aqui Você fica quieto Cara Ó, você que fica quieto Você tá sem alha, hein E se eu me transformar num alha É que eu te bater agora Então transforma aí É, tô sem bateria Mas eu vou transformar E você esqueceu que de noite não tem como transformar, né? Você é muito impugnante mesmo Ai, meu Deus do céu Nem pra saber que de noite não tem como transformar Tranquei a porta Boa Mano Deixa em paz Eu vou chamar a polícia Não chama Vem cá Vou jogar pedra nas paredes Ah Nossa, pronto Sai daqui Não Sai Outro cara querendo quebrar tudo Quebrei Ai Ai Eu vou correr de você Vem logo Me ajuda Senão eu vou acabar com a sua raça Vai Pega 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 Ah Que droga Não Pra que você tá fazendo isso, cara? Eu preciso que pegue Ou você me ajuda Ou a gente vai ser rival Você que escolhe Não Ó Não tem como eu ser Seu amigo Porque você é do mal, cara Eu já disse que eu não sou do mal Eu só faço mal pra quem faz o mal pra mim É E eu tô fazendo mal pra você? Lógico que tá Você não quer me ajudar? Não, mas como? Eu não vou dar meu Omnitrix pra você Você não vai arrumar meu Omnitrix Tá, eu tô falando pra você arrumar ele Você falou que sabe arrumar Eu Não Eu vi como meu avô fez Mas as coisas só ele tem Então ele não tá em casa Cadê o seu avô? Quando ele tiver você vai lá Liga pra ele Não vou ligar pra ele Ele não Ele tá trabalhando Aí eu tô ficando De noite? Claro Ele trabalha de guarda Ah Mas eu não tô acreditando mais nada Eu tô ficando muito bravo Ó, vamos fazer o seguinte Amanhã você volta Tudo bem? Tá bom então Se o seu avô não tiver aí amanhã Ai Mas vem amanhã de dia, hein Tá bom, que horas? Ai, já foi embora Já Ai, beleza Amanhã ele vai vir de dia E eu vou poder me transformar num Omnitrix Eu vou poder me transformar num Ali E vou prender ele Vou levar ele lá pra cadeia Vou me transformar no XRL8 E levar ele rapidão lá pra cadeia Ha Bobão Caiu na minha armadilha Ha Moleque Agora ele vai ver O que é bom pra tosse É Só que me faltava agora Bem 10 Reverso Querer roubar meu Omnitrix Só o que me faltava É O Impobain Ha Ha E aí